Vende-se... O que é isso aqui? Sofá vermelho usado precisando de reforma assim mesmo, ela quer vender por 150 reais. Nossa, como é cara de pau, né meu? É cara de pau. O que é isso? Vamos embora. Só pra forrar, mais uns três dentes. Dedo ao moreno. Vai, cagueta eu, né? Boa noite. Com quem eu falo? Ana Carla. Oi, Silvia, tudo bem? Tudo. Graças a Deus. Ana Carla, é respeito do sofá? Oi. É você que tá vendendo? Isso. Mas tá muito baixo, não tem como você pegar em outro telefone? Só um minutinho. Obrigada. Ai! Calma, Silvia! Ai, tô com... Ai, gente, a minha menininha. A minha menininha tá machucando. Tá bom. Oi. Oi. Então, ai, eu tô vendo o anúncio do sofá, né? Isso. Ai, e como que é? Quanto que é? Como que ele tá? Tá, ele tá, sim. Ele tá precisando de uma reforma. Sei. E no encosto dele, o de 3, ele tá afundado. Uhum. Já afundou um pouquinho. E o de 2 tá bom. Só que ele tá meio... Ele é vermelho, tá? De tecido. Sim. Só que ele tá meio manchado. Porque eu tenho criança, então eles sobem em cima, comem, bebem, né? Então, acabou manchando com essas coisas, assim, de bebida, comida. Então, acabou manchando. Acaba ficando um pouco porco, assim, de nunca sofrer, né? Isso. É, mas ele tá limpo. Só que tá manchado, tá? É, que assim, a gente é pobre, eu sou pobre, né? Não tenho tanto dinheiro. Tenho pra trabalho, ser esforçada. Sim. Mas em casa, todo mundo é super limpo. Ah, então. As pessoas são cuidadosas, não comem no sofá. Então, e tá manchado, só que ele tá bom. Hum, entendi. Desculpa falar uma coisa, assim, você não vai me levar mal, Ana Carla? Não. Mas você não ensina seus filhos que comer na mesa? Hum, ah, é porque é costume, né? Costume de quem, assim? É nosso mesmo. Não você, assim, mas isso é um costume de quem não tem educação, né? Costume de porcos, porque você não. Ela não. Você não. Liga de novo. Eu falei, ela não. Deixa eu falar com ela. Entendeu errado. Seu marido, entendeu? Ela falou que não. Avisar ela bem, que ela entendeu errado. Exato. Opa. O que eu digo de novo, que acha que ela não pôs ainda extensão no gancho? Na Carla. Agora ela pôs. Ai, gente, eu tô louca de tudo. Alô? Alô? Oi. Com quem eu falo? Marcos. Oi, Marcos, tudo bem? Bem. Tudo. Por gentileza, dona Ana Carla. Quem gostaria? É, minha esposa que tava falando com ela, mas acho que caiu a linha a respeito de um sofá. Um minutinho só. Pois não, obrigado. Oi. 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 O senhor poderia falar com a minha esposa que ela tá comprando pra um ateliê dela, entendeu? Por gentileza, fala com ela. Amor, fala com... Ele é o marido da moça do sofá. Boa noite. Boa noite. Oi, você não tem como o sal pegar? Tá muito baixo o telefone. Eu tava falando com a Ana Carla e ela pegou em outro que tava melhor. Tá muito baixinho. Ah, eu falo um pouco mais alto. Você fala mais alto? Então, aí ela tá vendendo o sofá e eu queria comprar, né? Mas falaram que tá manchado o sofá? É, mas agora não tá venda não, tá bom? Muito obrigado. Não. Ah, não. Você tá agindo errado, né? Gente, ele tá provocando o improvocável. Não faça isso com o programa de rádio, que não tem o que fazer. Já mais. A gente tem até as 20 horas aqui pra isso. A gente não tem o que fazer, meu amor. Ele pediu. Entlorou, no caso, né? Não. Contorna bem. Homem serve pra isso. Contornar. Fazer, beijar. Trazer dinheiro pra casa. Me segue, Zul. Muitos anos. Nós, mulheres, sangramos. É verdade. Muito bem, graças a Deus. Alô? Acho que eu posso... Ah, eu vou te ligar de novo. De novo. Nós, mulheres, meu amor, a gente sangra, mas a gente é feliz, sabia? E sobrevive, né? Eu nunca vi isso. De 28 em 28 dias, a gente tem que pôr mods, que a gente sangra a mesa. Você sente tão mulher, né? Ah, assim, você não tá nem aí. Eu ponho meu mods mesmo. Você usa aquele grandão ou aquele que encaixa? Eu uso a B. Não sei, me sinto melhor. Mais conforto, né? Mais mulher, a gente se sente, né? Com ele, né? Me sinto. Eu também me sinto. Me sinto mais mulher. Mas eu não gosto daquele pequeno que vaza. É, tem que ser o maior, que é pra assugar tudo. É, então o que eu faço? Eu compro cinco ultras e ponho intercalados e põe esparadrato. Entendi. Aí eu vou testar. Gente, vamos ligar aqui. Bem... Vamos agora.